Pessoal, hoje eu estou tão, mas tão feliz, sim, eu sempre quis uma galinha garnisé E hoje eu tenho e vim mostrar pra vocês, mas antes, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva Ative o sininho, deixa aquele super like que é muito importante pro meu canal E bora lá ver minha galinha Olha pessoal, ela que linda, eu comprei ela Ela ainda tava chocando, eu não sabia quantos pintinhos tinha Eu queria tanto essa galinha, mulher topor, enfim, ela tá aqui em casa Olha os piu-piu dela, que agora não dá pra ver eles direito Vou colocar eles ali no pinteiro, já tem água e comida Eu trouxe ela hoje Deixa eu colocar, ver aqui Eles que lindinhos Olha o tamanzinho de gente Tomando sol, deve tá faminto de fome Deixa eu colocar eles pro pinteiro Olha o tamanzinho de gente, pessoal, que coisa mais lindinha Olha Olha, que fofinho, mamãe Deixa eu colocar eles aqui pra dentro Vai lá Vai aí, tem água Olha aí Vamos ver se eles são Alguns são espertos, já vai Outros Tem um pretinho Parece uma oncinha Olha que lindo Pretinho Tem mais ainda Olha um aqui perdido Ah, peguei você Que fofinho, mamãe Olha Galinha, sai daí Porque você tá se escondendo Pegar seus piu-piu Pegar devagar Pra não machucar meus bebês Ó, mais dois Agora só falta pegar a galinha E um pintinho Tá ali, ela tá se escondendo Você tem que sair daí, bonitão Olha o piu-piu olhando pra mim Vem, piu-piu Olha aí, ela descobriu a comidinha Com os piu-piu Nasceu oito pintinhos Um tava morto no ninho Eu fui pegar ela hoje Quando eu fui ver ela já tava no quintal Lá da moça se escondendo Peguei e trouxe já pra minha casa Agora eles vão ficar aqui nesse pinteiro Tá tudo improvisado de novo Água ali, limpei a comida Solzinha ali, batendo Como tem a galinha Ela mesmo vai esquentar eles Nos dias de frio Espero do fundo do meu coração Que todos cresçam saudáveis Que coia, uma linda Ó a aguinha, pessoal Mamãe, ensina eles a beberem água Brincadeirinha Logo, logo eles vão vir beber Automaticamente Acabaram de nascer Por isso que tão dormindo ainda, ó Coisinha linda Tão tudo dormindo Geralmente é assim Nos primeiros três dias Eles vão dormir um pouquinho Depois se animam É mamãe galinha Protetora Seus, dormiu O que eu aqui falando Olhando vocês bater a churna aqui Mas vocês são muito lindos Olha ali Tem ração de crescimento E quirela Vou comprar mais quirela Agora dá fina Pra eles Eu deixei a quirela Dá graça pra ela comer Pessoal, o vídeo é esse Só queria mostrar a minha nova Habitante aqui do mundo Da onça Até o próximo vídeo Ative as notificações Beijão Tchau 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 Tchau